E aí galera, estou no Kamikaze do Millenium Park galera, o Ranger aqui, Chopeus Bandeiras e Capinas, mais um vídeo para vocês galera, esse brinquedo aqui é bonito, porque... Vamos embora! A gente está gigante lá atrás, tem uma iluminação bonita né mano? Tem uma galera aqui do lado, tem uma mulher que está com medo aqui ó. Então subiu. Olha o bichão, era bom se fosse tudo aberto aqui na galera, vamos aos outros Kamikaze. Tô muito louco mano, já vai vir né, já? Aí agora é de costa galera, a parte que eu mais gosto. E aí? É zero! Vai não me laçam de jeito nenhum. E aí? 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 E aí, e aí? E aí e aí? Madan vai para o outro lado, galera! Vai agora na graça de frente Levanta os braços aí Eita! Ele é muito louco Já acabou galera Muito bom né? Esse é o kamikaze Ele dá umas voltas pra frente e depois ele volta de costas Vamos dar aqui umas 6 voltas Por aí, média de 12 voltas no total lá em cima Ele não tá parando lá em cima Mas é da hora quando dá umas paradas Vamos ver até mais, deixe seu like galera Na próxima aí vai ter que ser mais vídeo com os amigos aí Porque olha, tô vindo direto sozinho Segunda vez que eu vim sozinho Vou filmar pra vocês Mas eu vim com meus amigos, talvez vai ser mais da hora Beleza? Valeu Tamo junto é nós galera, valeu que eu fui Valeu! Tá parando bater a cabeça galera, acaba aqui né? Valeu! 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 Tamo junto é nós! Muito bonito essa iluminação Essa iluminação aqui né mano Ó Colorido mano, isso é louco Valeu é nós, tamo junto Desse o like, compartilha Recomendo galera, isso eu recomendo, valeu Valeu!